Eu sei o que eu tenho que fazer, isso é maior do que os ancestrais, maior do que nós. Olá nerds de TodoMotiverso, eu sou Igor de Melo e cuidado com os spoilers, porque Moana 2 trouxe uma aventura épica e cheia de reviravoltas. Só que o final deixou muita gente se perguntando, Moana agora é uma semideusa? Porque é o seguinte, o filme Moana 2 nos leva de volta ao universo encantador e cheio de aventuras da jovem navegadora de Motonui, agora enfrentando desafios ainda maiores, porque após os eventos do primeiro filme, a Moana embarca em uma missão épica para restaurar a conexão entre as tribos do oceano, que foi destruída pelo vingadeus da tempestade Nalo, que em sua fúria afundou a ilha de Motofeto, que é a fonte das correntes marítimas que conectava as tribos, e lançou uma maldição que poderia ser quebrada por um humano tocando a ilha submessa. Com o futuro da humanidade em jogo, a Moana lidera uma equipe corajosa em uma jornada perigosa, enfrentando tempestades, criaturas mágicas e dilemas internos para restaurar o laço entre as tribos. Durante a expedição, ela recebe ajuda de aliados improváveis, como os piratas de Kakamora, Maui, o seu antigo parceiro, e Matang, uma misteriosa mulher apisonada por Nalo em uma gigante concha do mar. Ela é inicialmente apresentada como uma figura antagônica em Moana 2. Ela surge pela primeira vez como um homem, mantendo Maui, encatizando que não só ele, um semideus, seria destruído, mas também a Moana, que é a jovem humana que ele havia ajudado a se tornar uma desbravadora do oceano. E ela revela que serve Nalo, o deus da tempestade, cuja inveja e vingança foram os responsáveis pela destruição de Motofeto e pelo isolamento das tribos. Além disso, é sugerido que ela foi designada para guardar o portal dos deuses, localizado dentro de um moluxo gigante que leva a ilha a amaldiçoar o feto. E seu papel parece ser impedido que qualquer um se aproxime da ilha e da verdade que ela esconde. Portanto, o que parece ser uma aliança com Nalo e um papel de vilã, se transforma ao longo do filme. Ao invés de tentar impedir Moana e sua tripulação de alcançar Motofeto, Matang acaba se tornando uma aliada. Ela diz a Moana que para alcançar seu objetivo, ela precisava deixar ir e confiar em seus próprios instintos. E Matang sugere que, para encontrar o caminho certo, Moana precisaria se perder antes de se encontrar novamente. E esse conselho, que a princípio parece enigmático, se revela crucial, ajudando Moana a encontrar a direção certa para sua missão. E quando Moana finalmente encontra o caminho e a tripulação chega a Motofeto, Maui percebe que Matang havia mantido ele em cativeiro, apenas para que ele se reunisse à missão de Moana. E Matang então revela que sua verdadeira intenção sempre foi libertar-se de Nalo e do Molusco Gigante, o que seria possível se Moana conseguisse quebrar a Motofeto. E ao ajudar Moana, a vilã não apenas facilita a missão, mas também se liberta da escravidão imposta por Nalo, o que indica que, de certa forma, ela também foi uma vítima do ciclo de vinda e destruição criado pelo deus da tempestade. E essa reviravolta torna Matang uma personagem mais complexa, cuja lealdade e intenções, embora inicialmente ambíguas, demonstram um desejo de liberdade e redenção. E é graças a ela também que Moana descobre a existência do Portão dos Deuses, que é um portal místico que transporta diretamente para as proximidades de Motofeto. No entanto, a jornada é cheia de desafios, porque a Moana enfrenta as tempestades criadas por Nalo, que tenta a todo custo impedir que ela alcance a ilha. Ao mesmo tempo, Maui utiliza seu Poderuzãozol mágico para tentar levantar Motofeto das profundezas enquanto o Teipo corre contra eles. Só que o plano começa a desmoronar, com Maui sendo atingido por um raio que apaga suas tatuagens e enfraquece seus poderes. Então a Moana decide arriscar tudo e mergulha sozinha em direção à ilha submessa. Determinada a tocar o solo de Motofeto e quebrar a maldição. Mas antes de conseguir, Nalo manda a tripulação e os espectadores incertos sobre seu destino. No entanto, esse não é o fim da história para Moana. Enquanto seu corpo repousa inerte, Maui desesperado inicia um cântico sagrado, clamando por ajuda espiritual. E ele é acompanhado pelos espíritos ancestrais de Moana, incluindo sua avó Tala. Juntos, eles canalizam uma energia espiritual poderosa que restaura a vida de Moana. Mas sua ressurreição não é comum. Ela retorna com novas habilidades e marcas que refletem a sua transformação. Se nota que o braço esquerdo dela passa a ficar coberto de tatuagens, semelhantes à de Maui. E essas marcas não são apenas decorativas, mas representam a grandeza de seu feito. Ser quebrada a moda e restaurada a conexão entre as tribos. Nos mitos polinésios, tatuagens têm um significado espiritual profundo, muitas vezes associadas à força, coragem e conquistas sobrenaturais. Além disso, a Moana é presenteada pelos espíritos com a versão encantada de seu reino. Esse novo artefato brilha como um dourado mágico e permite que ela controle as correntes marítimas, que era uma habilidade que antes pertencia apenas a seres divinos como Maui. E essa conexão direta com o mar e seu novo poder indicam que Moana foi elevada ao status semelhante ao de uma semideusa. Embora o filme nunca declare explicitamente que Moana é uma semideusa, as evidências são claras. Assim como Maui utiliza seu anzol mágico, Moana agora possui um objeto encantado e poderes únicos, simbolizando sua transformação. E seu retorno à vida, marcado pelas tatuagens e pelas habilidades mágicas, a posiciona como uma figura mitológica que segue os passos de Maui. E essa mudança não apenas altera sua conexão com o mundo espiritual, mas também redefine seu papel dentro da tribo. E além, com seus novos poderes, Moana está apta a explorar terras desconhecidas, unir comunidades e proteger seu povo de ameaças como Nalo. E essa evolução reforça um tema central do filme, ir além do conhecido e se aventurar em territórios inexplorados. No entanto, sua jornada está longe de terminar. A cena final de Moana 2 sugere que Nalo, enfurecido com sua derrota, vai planejar uma vinda. Com sua capacidade de controlar outros seres, como fez com Matang, ele vai continuar a representar um perigo iminente. E como a semideusa, Moana está agora exclusivamente equipada para enfrentar essa nova ameaça, pavimentando o caminho para novas aventuras no futuro. E esse desenvolvimento não apenas encerra Moana 2 com uma nota épica, mas também planta sementes para um possível Moana 3, onde sua história como uma figura mitológica pode ser plenamente explorada e como ela vai lidar com suas responsabilidades como líder e possivelmente como uma semideusa. Mas e aí, o que vocês acharam da jornada de Moana em Moana 2? Me conta aí nos comentários. E claro, compartilhe suas teorias sobre o futuro da personagem. E eu vou ficando por aqui, mas vai estar aparecendo aqui na tela final o vídeo que eu fiz semana passada sobre a verdadeira história por trás do ídolo Ayrton Senna, que não deixe de conferir. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!